Os assuntos, deixa ele. Kid Bengala falou isso aqui de você, ó. Kid Bengala falou o quê? Assunção, malandrão. Vamos jogar. Tamo lá jogando e tal, não sei o quê. O cara do time deles pega a bola aqui e vai proteger. O Denilson vem por trás daqui e o cara faz assim, ó. Na cara dele. O Denilson, ó. Ô, mano, que isso? É de ademo, mano. O Denilson falou muito. Eu falei, ô, Denilson, e aí, mano? Ô, Assunção. Eu falei, mano, não esquenta não, deixa comigo. A próxima é comigo, truta. Aí falei pro cara, falei, irmão, pega na bola, vou te arrebentar. Não, vou te arrebentar. Não, Assunção, não, não o quê, Denilson? Tem nada de não. Aí eu vi o Dex. É isso mesmo, Assunção, é com nós. Nós vamos pegar. Falei, aí demorou. Denilson, não precisa disso. Denilson, cala a boca você também. Fica quieto, já tomou tapa na cara. Tá chorando aí. Fica chorando aí. O jogo rolou, o cara não pegou mais na bola. O cara foi substituído. E depois do jogo, ele tava com uma menininha lá e o caramba. E tal, umas menininhas lá. Falei, Denilson, diadema é bom, hein, meu? Menininha aqui, né? Pena que você toma tapa na cara, você não tem moral. Os caras começaram a dar risada dele. Ai, vocês estão se ligando nessa ideia aí, hein, João? Vou botar uns bagulhos seus aí, viu, tio? Ó, esse cara que é meu irmão. Isso, você é meu irmão, mano. Jogamos junto no Betis. Vixe, a gente tem várias histórias juntos, mano. Várias. Não é que ele busca briga, mas se passa, se acontecer, ele não pipoca, tá ligado? Eu pipoco, tio. Eu não tô nem aí, sabe de brigar, mano. Nunca briguei na minha vida, mano. Depois de velho, vou brigar, mano. E essa história aí que ele contou, que os caras organizaram um jogo lá em Diadema, no campo do Benfica. Assim, tipo, parece que o cara me deu um tapão, né, mano? Ele conta de um jeito, parece que o cara... Ele pôs aquela mão pra... É, aquele negócio de jogo, aí eu peguei a bola e fui driblar o cara, mano. Não tô dribando mais, né, mano? E aí eu fui driblar o cara, o moleque, mano, me atropelou de verdade. Passou pela minha antecipama e deixou o braço, tá ligado? E aí é a malandragem do jogador, mano. Você sabe que o cara te deu a cotovelada? Aí eu falei, mano, e aí, tio? O cara me deu, mano, tem duas histórias. O cara, tipo, não tinha metade da mão, tá ligado? Ele falou, ah, eu tomou um tapa na cara. Um cara sem mão, praticamente. Mano, eu fiquei louco. Eu falei, tio, e aí, mano? Aí eu caí sumé. Mano, quebrada, tá ligado? Todo mundo é malandro em quebrada, né, mano? Quem é de verdade não fala que pá, né, mano? Tá ligado? Vamos entrar nesse debate aí, não. Espera aí, Assunção, pô, volante. O senhor falou, irmão, é com nós. Não, é com nós, tio. Já era. Morcego, filho. Ele não chama de morcego. Ele não chama de denil, sei mais. Morcego, fica na moral, mano. Não resolve pra você. Relaxa, mano. Pega na bola, mano. Pega na bola pra você ver. Falava pro cara. Apavorou o cara. Morou na ideia. Pega na bola. Pega na bola. Pega na bola. Aí o maluco, porra. Aí o Dexter também, o Dexter já tem um dialeto diferente, tá ligado? O Dexter é embaçado. O Dexter já entrou na mente do cara também, não sei o quê. E eu? Tava lá na ponta direita, irmão. Não sei de nada, mano. Aí essas minas que eu tava com as minas, as minas que a gente conhece de infância, né, mano? As minas que na hora que ele ia pegar, não queria. Aí vira famoso. As minas querem, aí você não quer mais. Não me quis assim, não veio me querer assim. Já contei que eu tomei a cabeçada do anão? Você tomou a cabeçada do anão? Já contei essa também. Culpa do Assunção também. Tudo é culpa dele. Sempre ele que arruma as treta. Ele que levou a porra do anão pra balada. Ele levou o anão? Ele levou o anão que era um amigo do amigo dele. E eu vou tirar onda, né, mano? Eu comecei a tirar onda do anão na balada. Era espanhol o anão? O anão espanhol, mano. É anão, é anão. Aí eu começamos a tirar onda na balada, não sei o quê. Eu falei, mano, o anão, tio. Anão não tá vendo nada, tio. Anão não sei o quê. Aí eu zoando em português com o Assunção, mano. Aí o anão falou assim, mano, o que que ele tá falando, tio? Aí o Assunção meio que traduziu mais ou menos, tá ligado? Aí ele falou pro amigo dele, falou assim, ó, avisa o Denílson que eu vou pegar ele. Aí o Assunção, mano, o anão falou que vai te pegar. Eu falei, ah, João, tá mentindo, mano, caralho. O anão falou, se liga aí, caralho, sou o Denílson, mano. Respeita aí, tio. Mas o anão era malandro? Ela é malandro? O anão vai te pegar, tio. Você tá zoando o anão, o anão tá se ligando que você tá zoando o anão. E nós na balada, mano. Pô, pô, mano. Aí de repente eu fiz uma graça, o anão me olhou sério, tá ligado? E eu parri, né? Ele meteu aqui pra mim, o anão meteu aqui, ó. Aí o maior vacilão, eu meti aqui pra ouvir o canão ia falar, mano. Mano, me deu uma cabeçada no zóio, mano. Caralho. Sabe qual foi a minha reação, velho? Pelos meus filhos, mano. Comecei a rir, falei, pô, Assunção, 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 mano, tomei a cabeçada do anão, caralho. O Assunção falou assim, eu falei, mano, o canão ia te pegar. Como é que pode tomar um tapa na cara de um cara de sem mão e tomar a cabeçada do anão? A cabeçada do anão, velho. Pô, Denilson, agora é tipo a sua opinião.